Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Iniciou-se no dia 22 de abril em todas as unidades básicas de saúde do município, conforme orientação do Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe em TAPES. Com a meta de aplicar 3,8 milhões de doses no Rio Grande do Sul, a mobilização ocorrerá até o dia 9 de maio. Neste ano, o Ministério da Saúde adotou uma novidade para ampliar a população beneficiada. Também serão vacinadas cerca de 387 mil crianças, com até 5 anos incompletos no Estado. Antes, somente crianças com idades entre 6 meses e 2 anos recebiam a vacina. O grupo prioritário inclui ainda gestantes, mulheres até 45 dias depois do parto, idosos com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, indígenas e profissionais de saúde. A Secretaria de Saúde do município de TAPES trabalhará no sábado, dia 26 de abril, das 8 da manhã até as 5 da tarde, para atender a melhor demanda. Até o momento, o município recebeu 1.100 doses, aguardando o restante das doses até atingir a meta, que é 80%. A Secretaria de Saúde do município de TAPES,